Olá, muito bom dia pra você que tá ligado com a gente a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo começa mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Quero dar bom dia pra Márcia Lasmar que hoje está extremamente elegante. Gostou? Seria uma elegância extrema, Márcia Lasmar? Uma elegância extrema é um cachinho quando o nosso querido Ivão Nascimento não está na direção do programa. E um topete também, né? E um topetão, entendeu? Em homenagem a quem é esse topete? Às vezes eu me vi de Amaral Augusto, entendeu? Esse topete aqui tem um homenageado, é ele. Dá um look aqui no topete dele também. Mas tá bonita por demais. Olha aqui esse topetão. Mas tá bonita, não. Nossa Senhora. Aqui é porque você sabe, né? As intempéries. Não adianta não mexe. Meu irmão, não tem vendaval nessa cidade. Tenta de novo aí. Mais uma, mais uma. Já tô te cuspindo, Amaral. Pois é, mas é porque eu já quero abaixar aqui essas pontinhas, entendeu? Não tem vendaval nessa cidade. Tira a cabeça do lugar, mas não mexe o fio desse cabelo. Bom dia, Amaral. Ainda bem que você não tá escutando o que o Eduardo Asfora está dizendo aqui. Por quê? Tá te ligado, meu ponto? Fala pra mim, seu cabra. Fala comigo. Passinho, vamos dar um bom dia especial pra quem tá acompanhando a gente na capital e no interior também, que todos os dias nos fazem companhia aí do outro lado. Bom dia, Parintis. Bom dia, Careiro. Bom dia, Careiro Castanho. Bom dia, Careiro da Várzea. Bom dia, Iranduba, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo. Não, mas uma já tem que ter três Careiros, Amaral. Um monte. É Careiro, Careiro, Castanho e Careiro da Várzea. Pronto. É uma pessoa íntima, entendeu? Mas outro carestinha. Cheguei no Careiro. Careiro, Careiro, Castanho e Careiro da Várzea. Iranduba, Iranduba 1, Iranduba 2, Iranduba 3. Maravilha, Marcelo. E o preto da Eva, 3, 4 e 5. É um monte de interior. É porque você confundiu com o Jorge Teixeira, que vai até a quarta etapa, né? Exato. É isso. São José. O zumbi. Exatamente. Cidade Nova 1.500. Cidade Nova 2.000. É por aí vai. Bom dia, Mara. Bom dia, Marcia Lasmar. Olha você de casa, não perde por esperar as manchetes de hoje do Agora Impresso desde cedo nas bancas. Já está aqui nas mãos da minha amiga Marcia Lasmar, que traz em detalhes para você com as imagens do seu Carlinhos. Acompanhe na tela. É na tela. E você que está aí do outro lado, acompanha aqui. Olha só essa notícia. Essa aqui é a edição de número 955. E a manchete que a gente traz para você é que homem é assassinado ao tentar assaltar a residência no Parque 10. A gente também vai trazer essas informações aqui no programa da comunidade. O Agora Impresso em mais 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade a 25 centavos. E segundo o Eduardo, as fora eu não vou dizer, pessoal aqui no Agora Impresso não tem vergonha não. É desinibida, viu? É isso aí. Cadê? Deixa para lá. Eu ia passar, não me arrependi. Ainda bem, né? Uh! Tem crianças assistindo ao programa agora. Enquanto a pessoa está vindo a te arrepender. Está aí próprio. Mas, Salasmar, manda aquele beijo, coração, peixinho, explode já daqui, fotozinho. Que há tanto tempo eu não mando. Para as crianças que estão assistindo agora nesse momento. Para todas as crianças que estão se preparando aí para ir para a escola, estão chegando da escola. Hum! Ah! Já estava com saudade. Já estava acabando a dor para a bochecha. Você sabe que às vezes a gente dá tanto beijo para o peixe que chega a dói a bochecha aqui, né? É verdade. Olha, você que está ligado com a gente também vai acompanhar nesse momento aqui comigo na tela do Agora. Dá licença rapidinho, Marcelasmar. Os destaques do Portal Em Tempo em www.emtempo.com.br. Você fica ligado em todas as informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Em um clique apenas você tem acesso a essas notícias tanto no seu celular, no seu tablet, quanto no seu notebook ou no seu computador pessoal. Ou aí na sua empresa onde você tem aquela TVzinha que está ligada no SBT. Acesse também o Portal Em Tempo que traz para a gente logo no destaque Balsa. Volta lá, volta lá Eduardo. Balsa que transportava combustível explode em Manaus e é um dos destaques do programa de hoje e que já está aqui, olha, na homepage do Portal Em Tempo em tempo.com.br. Exatamente. Pode clicar aí que já abre essa matéria aí. É matéria de última hora aqui. Informação que está sendo atualizada aqui para que você acompanhe todos os detalhes no Portal Em Tempo que também traz as edições digitais do Jornal Em Tempo e do Agora Impresso. Muito bacana. Você acessa rapidinho www.emtempo.com.br. Lá também você pode ouvir sua música por meio da Rádio Web Em Tempo. É também... É só um clique, diretor. Coloca aqui, clica aí do lado, olha. Rádio Web Em Tempo.com.br. E aí abre aqui esse linkzinho, olha. Tem uma página e tudo mais e você já vai ouvir. É rapidinho assim. Se quiser ouvir, olha, está vendo aqui em cima? Olha, já está rolando aqui a programação da rádio. Nessa parte aqui de cima. E se você quiser baixar o aplicativo para o celular, funciona do mesmo jeito. É uma beleza. Tem uma programação musical muito bacana. A um toque, né? Como diria o meu amigo Carlinhos. A distância de um toque, né, Carlinhos? Aliás, por falar em toque, Carlinhos, hoje nós temos uma entrevista bacana aqui nos estúdios, sabe? Com o urologista. Você que está ali estudando a possibilidade de ser submetido ao exame da próstata para dar exemplo à macharada que ainda tem preconceito. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso aqui no programa. São 10 horas e 57 minutos. A comunidade no agora. Moradores do Parque Mauá em situação de risco. A área é uma das que mais concentram famílias em situação de perigo na capital. E hoje nós vamos mostrar mais um caso que precisa de solução. E as imagens estão aqui na tela, neste que é o Destaque de Comunidade de hoje, Marcelo Asmar. E a gente também vai trazer Amaral Augusto, Destaque de Polícia, Assalto Frustrado. Homem surpreende bandido, troca tiros e mata assaltante no Parque 10, zona centro-sul da capital. Ligue, participe ao vivo do Agora. Exatamente. Enquanto você liga para a gente, você também vai acompanhar aqui todas as informações sobre uma forte explosão na Orla do Educandos. Uma balsa com combustível pode ter pegado fogo duas pessoas. São as últimas informações. Acabaram feridas. E nós vamos trazer ao longo desta edição do Agora todos os detalhes sobre este acidente para você que nos acompanha ao vivo. Nós, aliás, fazemos questão de destacar isso. Estamos ao vivo dos estúdios da TV Interpo. Você que faz com a gente o programa Agora, Interfé, Parintins, você aqui de Iranduba, do Careiro da Varga, você da capital, das comunidades ligadas com a gente. Obrigada pela audiência, por seu programa da comunidade. Nós, juntinhos aqui, eu, Marcelo Asmar e toda a nossa equipe, na capital e no interior, já estamos no ar. Música 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 Música